A FIFA, a CBF, tinha que entrar num consenso, porque às vezes o cara vai atrapalhar, teve um jogo do Goiás, o Goiás foi prejudicado e o próprio Goiás fez o gol e não deram, os lances que eu acompanhei, então é difícil. Um jogo, tirou o Grêmio da final com o River Plate no ano retrasado, eu estava assistindo um jogo na arena, o Grêmio estava tranquilo, estava 2x0, o Renato nem reclamaram, mas o gol lá que o menino entrou pegou na mão e toda a mão lá dentro de ninguém. E o VAR é um critério que o juiz decide se ele quer ver ou não, isso aí atrapalha muito o time, por exemplo, eu assisti jogos aqui do Campeonato Brasileiro, em que nitidamente houve um lance ali que prejudicou um time, todo mundo viu, mas o juiz não quis pedir o VAR, todo mundo peça o VAR, peça o VAR e ele não pediu, acabou foi a interpretação dele valendo. Em outros casos, foi o contrário, ele pediu o VAR, não tinha, ao meu ver e de muitas pessoas, nenhuma necessidade e acabou prejudicando o outro time, enfim, eu acho que tem que ser revisto. Reveita o consenso, fazer o que o juiz lá que tem que fazer, tem que chamar e o que o próprio árbitro às vezes tem que decidir, porque às vezes é até complicado, o bandeirinho não precisa de bandeira, porque às vezes o cara está impedido, tem que esperar a jogada acontecer para ele levantar também. Estava até, nesse último jogo agora, se eu não me engano, foi o do Liverpool, contra o Monterrey, eles estavam falando, rapaz, vão extinguir o bandeirinho, pelo visto, porque o cara tem que esperar terminar a jogada, mas sem que o VAR já ia avisar. Então, basicamente, estão acabando com o trabalho do bandeirinho, infelizmente também. Verdade, verdade. Muito bem.